E a doação de sangue é a doação também de vida. Então, mais do que a nossa obrigação é contribuir com essa doação do Banco de Sangue do município. A doação de sangue é salvar vidas. A doação de sangue, eu acredito que seja um gesto nobre, algo solidário e que ajuda muitas pessoas. Então, eu estou aqui hoje, estou fazendo a minha parte e acredito que todo mundo deveria fazer também. É a primeira vez e acredito que eu estarei ajudando bastante pessoas com essa iniciativa. Como dizem, acho que uma doação de sangue pode ajudar até quatro pessoas. Música 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 Música